Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne Autores, André Dong e Miguel Mar Título da semana 1, As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos Segunda-feira, ler com oração 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 que diz O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia O prejuízo dos ensinamentos diferentes Esta mensagem tem por título As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos No decorrer desta semana, veremos o que motivou Paulo a instruir Timóteo acerca da instituição de presbíteros e diáconos na igreja E a estabelecer os princípios que regem suas respectivas funções Também veremos como é importante a liderança seguir de perto o ensinamento dos apóstolos Guardar a igreja de doutrinas diferentes e praticar a inclusão de todos os membros nos serviços da igreja Por fim, aprenderemos sobre a honra devida e em dobro que devemos dar Aos que lideram bem e se afadigam na palavra e no ensino Ao ser incumbidos pelo Espírito Santo para a obra do Senhor Barnabé e Paulo pregaram o Evangelho na região da Galáxia Primeiramente foram para Antioquia da Pisídia E na sequência para Icônio, Listra e Derbe, conforme lemos Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia Fortalecendo a alma dos discípulos Exortando-os a permanecer firmes na fé E mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus E promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros Depois de orar com jejuns Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido Atos 14, versículos 21 ao 23 Muitos creram no Senhor depois que eles pregaram o Evangelho Em várias cidades da região da Galáxia Por isso eles voltaram e estabeleceram presbíteros em cada cidade Para que estes cuidassem dos irmãos Como eram recém-convertidos Os irmãos designados presbíteros ainda eram imaturos Portanto inexperientes para o exercício da função designada O que deve ter trazido muitos problemas à igreja Queremos ter sido esse o motivo que levou Paulo A instruir Timóteo sobre essa questão Estabelecendo princípios para designar presbíteros e diáconos nas igrejas Nessa ocasião, Timóteo estava em Éfeso Após ser liberto de seu aprisionamento em Roma Paulo, juntamente com Timóteo, visitou Éfeso E percebeu que doutrinas diferentes tinham entrado na igreja Por isso, ao seguir viagem para Macedônia O apóstolo deixou seu coberador em Éfeso A fim de admoestar certas pessoas Que não ensinassem outra doutrina Isto é, ensinamentos diferentes daqueles que Paulo ensinava E que só promoviam discussões em vez da economia de Deus na fé Paulo enfatizou que o intuito da presente admoestação Visa ao amor que procede de coração puro E de boa consciência E de fé sem hipocrisia 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 Tais problemas ocorreram em razão de os presbíteros Não exercerem corretamente sua função Os ensinamentos de Paulo estavam embasados na economia de Deus Que é seu plano eterno E são transmitidos a nós por meio de sua palavra A palavra de Deus é como um veículo que transporta a fé objetiva Para dentro de nosso espírito Nossa reação à palavra ouvida produz a fé subjetiva Esse era o encargo de Paulo O problema é que os efésios deram atenção a outra doutrina Cujo conteúdo são mitos, fábulas e genealogias sem fim Como resultado, afastaram-se do propósito de Deus Abriu-se então uma porta por onde entraram discussões inúteis Questões que causaram confusão entre os irmãos Os presbíteros deveriam ter evitado a entrada desses ensinamentos diferentes na igreja O que se conclui de tudo isso É que o exercício pleno da função de um presbítero é muito importante na igreja A situação confusa da igreja em Éfeso No serve de advertência É necessário que os presbíteros estejam alinhados com os ensinamentos saudáveis dos apóstolos A palavra dos apóstolos gera fé nos irmãos E o resultado é uma vida cristã saudável Que o Senhor tenha misericórdia de nós Concedendo-nos coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia Assim como havia no apóstolo Paulo Pergunta de hoje Quais são as consequências da falta de alinhamento do presbitério Com o ensino saudável dos apóstolos Jesus é o nosso Senhor